Esse vídeo eu não vou editar vai ser direto e vou fazer algo inédito no canal para vocês hoje falando que o São Paulo foi roubado. Pela primeira vez eu venho aqui falar isso em um pós-jogo, que o São Paulo foi roubado em São Januário. Eu nunca fiquei tão puto igual fiquei nesse jogo de hoje cara um absurdo aquela expulsão do Raniel uma vergonha cara vergonhoso e que o São Paulo tome uma atitude contra a arbitragem de hoje e o senhor Jean Pierre que estava no VAR hoje comandando a arbitragem do jogo. O Daronco, um cara daquele tamanho cara, é um frouxo bunda mole. Esse juiz ele só tem tamanho, eu já falei isso em outras vezes, mas ele é um frouxo bunda mole cara. Ele não teve a personalidade em bater no peito e assumir a bronca naquele lance do Raniel. Pessoal, se vocês repararem na hora que ele foi para o VAR analisar o lance, todo instante ele balançava a cabeça, não concordando com o VAR e ele balançava a cabeça falando que não, que não, daí fazia assim um gesto assim que tipo raspou, não pegou. Ele mesmo, ele é o juiz, ele tem autoridade de falar que foi ou não para a expulsão e ele não deu nem amarelo. Na visão dele não foi nem para amarelo. O Raniel se assustou na jogada com o jogador, na hora ele até ficou surpreso, não foi um lance de maldade. Não teve intenção nenhuma aquela jogada cara, foi um absurdo, um absurdo aquela expulsão e tentaram lá, ficaram mais de três minutos procurando, procurando o lance para expulsar e o daronco todo instante ele ficava balançando a cabeça. Que não, que não, que não, que não. Difícil né cara? O São Paulo enfim entra numa disputa de título e acontece uma vergonha dessa que aconteceu em São Januário. Que o São Paulo tome uma providência nesse jogo, tome uma atitude cara e eu quero ver amanhã os canais esportivos falando desse jogo, dessa expulsão e eu falo de novo, o São Paulo foi roubado. Uma vergonha. E o jogo de hoje, o São Paulo no início da partida, não jogou nada. São Paulo foi muito abaixo. Mas a gente sabe que nos últimos jogos o forte do São Paulo estava no segundo tempo. E com um a menos, é impossível fazer alguma coisa né meu? Fora de casa, um gramado horrível daquele, cheio de buraco. Deveria ser proibido um estádio daquele ali, ter jogo do Campeonato Brasileiro. Uma vergonha também aquele gramado, um lixo. Eu nunca fiquei tão puto cara, que nem eu tô hoje. É a primeira vez que eu faço um pós-jogo assim, falando desse jogo, da forma que foi. Foi uma vergonha cara. E o Premiere lá, assistindo o Premiere, quem assiste o Premiere, viu lá o Paulo César lá, falando que foi pênalti mesmo. Meu Deus do céu cara. Esse cidadão, a gente não pode considerar ele, nada que ele fala, é tudo contra o São Paulo. É tudo contra o São Paulo, esse cara. Tudo que acontece, ele é contra o São Paulo. Esse é o Paulo César de Oliveira, ele é sempre assim. E na transmissão da Rede Globo, ninguém disse que foi pra vermelho. Ninguém falou na Rede Globo que era vermelho. Daí, o Premiere lá com o Paulo César, o cara fala que era pra vermelho. Esse cara aí, meu, ele é uma vergonha também, esse maluco. Graças a Deus que não apita mais. Graças a Deus. Eu fiquei puto cara. Eu tô até agora nervoso com esse jogo. Que foi uma vergonha cara. E eu falei também no vídeo passado, né? Quando o Leco aparece na entrevista, a Zika começa a voltar, né? Foi lá, baba-ovo do Benjamin, e aí agora? Olha agora aí, a derrota. Claro que essas coisas, eu não acredito que acontecem de trazer Zika, né? Mas, cara, eu falei, mano, não aparece, cara. O momento tava bom do São Paulo. O momento tava bom. O cara vai e quer aparecer nessas horas boas. A gente viu aí também que aconteceu uma derrota aí em São Januário. E que ele apareça agora defendendo o seu time. Defendendo aqui, ó. Ele tem que defender esse escudo aí, ó. Eu quero ver ele brigar na CBF por causa desse jogo. Esse Daronca é um frouxo. Uma vergonha, cara. Ele foi induzido. Aliás, foi convencido a expulsar o Raniel. O VAR convenceu ele. Ele não quis expulsar, galera. Ele não quis. Ele errou por ser frouxo. Por não bater no peito e assumir a sua personalidade em falar que não foi pra expulsão. E o VAR, quando chama o juiz pra olhar o jogo, não tem que apitar mais nada. É só chamar e falar, ó. Olha lá o lance. Eu acho que foi pra vermelho. A minha opinião. Daí, o que que acontece? O juiz tem que ir, olhar e analisar e ele tirar suas conclusões. Mas não. Esse Jean-Pierre ficou buzinando lá no ouvido do Daronca, ó. Ficou buzinando. E o Daronca falando que não, que não. E ele buzinando. Buzinando. Eu queria ouvir essa gravação. Eu queria ouvir. Isso aí deveria ser liberado para todos escutarem. O que que esse cara ficou falando no ouvido do Daronca? Pra ele ir lá e puxar o vermelho. E quando ele saiu do VAR, da cabine do VAR, ele não quis puxar o cartão vermelho. Ele foi lá, não querendo, foi lá e colocou o cartão vermelho. Porque alguém lá da CBF, lá, ficou pedindo pra ele expulsar o jogador. Aconteceu alguma coisa. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Eu tô puto mesmo. E pela primeira vez, cara, eu falo essas coisas. Eu sempre aqui analiso o jogo. Quando o São Paulo vai mal, eu falo que foi mal, que tinha que perder mesmo. Se um lance foi pênalti pro adversário, eu falo que foi. Foi que nem o caso do Volpi lá. Naquele lance, na minha opinião, foi pênalti contra o Ceará. Eu falo. Eu falo. Eu não sou clubista. Mas o jogo de hoje... Meu Deus do céu, cara. Uma vergonha isso, mano. Isso aí tem que ser revisto, meu. Tem que ser revisto. Um campeonato difícil, que é o campeonato brasileiro. O cara expulsa o Raniel com uma jogada daquela... Quantas vezes aconteceu uma jogada semelhante a essa contra o São Paulo e não aconteceu nada? Quantas vezes? Vários lances, casos até pior. Até pior, cara. O Pato quase foi aleijado lá com aquele Tuller do Flamengo. O que aconteceu com aquele Tuller, cara? Aconteceu nada. O Pato ficou jogos aí. Jogos e jogos fora. Um jogador importante. Um investimento caro que o São Paulo fez. E ninguém apareceu. E eu quero ver essa mídia amanhã. O que vai falar desse lance do Raniel. Eu quero ver. Eu tô só aguardando. Eu quero ver o que eles vão falar. E sinceramente, que o Raí, o Leco, seja lá quem for, apareça, dê as caras e defenda aqui, ó. Esse escudo aqui, ó. Tem que defender, cara. Eu não aguento mais ver o São Paulo ser prejudicado igual foi dessa forma. E a mídia, quando acontece alguma coisinha contra o São Paulo, eles vêm batendo a gente. E eu quero ver agora defender o nosso time. Valeu.